A BCA trouxe aqui para a LAD um veículo blindado com garantia de fábrica. Esse veículo foi testado por um laboratório alemão e é o teste que garante o sistema de blindagem com garantia de fábrica. Ou seja, você testa cada peça que compõe a blindagem, você faz um teste de fixação e de performance para atender os requisitos de blindagem. É um carro de nível 3A, feito por esse parceiro que é a Blind Art. É um veículo X3 da BMW. Também foi feito esse lançamento a série 3, encontra em todas as concessionárias da rede. É um veículo que pesa em torno de 240 kg e oferece praticamente proteção para todas as armas de mão de cano curto que você encontra nas ameaças no mercado.